Olá, eu sou Simão Mendes. Meu nome é Michele Serra. Eu estava grávida de seis meses e a minha gestação precisou ser interrompida porque o meu bebê teve algumas complicações, viveu por sete dias e veio a falecer. Nós fomos para o Vida Vitoriosa e quando eu cheguei lá eu cheguei destruído. No primeiro dia eu estava no chão, no segundo dia o Senhor já começou a trabalhar, minhas expectativas aumentaram, mesmo que eu humanamente não quisesse, mas o Senhor foi fazendo mover na minha vida. No último momento, diante de todas aquelas pessoas que estavam ali, ele veio a público e me pediu perdão e para fechar com chave de ouro ele me pediu em casamento e eu fiquei muito feliz porque isso eu sempre quis desde pequena, era o sonho da minha vida. E eu creio que o Senhor vai permitir que eu esteja aqui com o meu bebê novamente. Um novo tempo, Deus tem um novo tempo. E eu alcancei isso lá no Vida, alcancei o perdão, entendi que eu precisava liberar o perdão para mim, eu precisava liberar o perdão para ela e o Senhor, ele moveu o sobrenatural na minha vida naquele lugar. Que dá vontade de você pegar todas as pessoas do mundo, abrir as portas, vai, vai experimentar o que Deus fez por mim, porque ele tem mais para sua vida, ele pode fazer por você, ele faz, ele é real. Vamos ajudar novas expectativas, novos sonhos, é um renovo sobrenatural naquele lugar. Eu diria que vai ao Vida, abra seu coração, coloca assim na mente que seja a última coisa que eu vou fazer na minha vida. Já tentei milhares de coisas e nenhuma delas deu jeito, mas essa eu vou tentar mais uma vez, pelo menos que seja a última coisa que eu faça. Mas entrega seu coração e confia no Senhor, que Ele vai agir. Para quem não tinha porta nenhuma mais aberta na vida, hoje eu tenho várias. Tenho muitas coisas para fazer, muitas vidas para alcançar. Desejo que muitas pessoas estejam lá, estarei em oração para que a nossa mensagem alcance em muitos corações. E vale a pena. Esse é o resumo, vale a pena.